A intenção era desafogar o trânsito, mas até agora só causou o transtorno. Já caiu o moto, a mulher caiu esses dias ali em cima. O BRT é um corredor exclusivo para os ônibus do transporte coletivo. O projeto é audacioso. Liga o terminal do Recanto do Bosque, na região norte de Goiânia, até o terminal do Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia. Mas as máquinas e os operários estão parados. Na porta da garagem central, nenhum movimento. Lá dentro, ferragens, manilhas e outros materiais que poderiam estar sendo usados na continuação da obra. A prefeitura, ainda na administração de Paulo Garcia, não teria pagado as construtoras que fazem o serviço. De acordo com quem mora na região, já são três meses de paralisação. De uns três meses para cá, não tem máquina nenhuma que parou aqui e foi para o pessoal colocar essas pedras aqui. Mas essas pedras aí é um paliativo e mesmo assim, as motos entram no meio aqui. Se cair, é acidente, cada dia mais transtorno só para nós. A pista mais alta dividiu o bairro e afetou o movimento do comércio. Para nós foi um prejuízo irreparável, porque nós ficamos sem o cruzamento, né? E não tem como o pessoal parar ou atravessar a rua. Boa parte do trecho norte do BRT está pronta. São cerca de 10 quilômetros que ligam o terminal Recanto do Bosque até a rodoviária. Andamos pelo trecho já construído, saímos do Recanto do Bosque e seguimos pelo setor Balneário Meia Ponte. Em muitos lugares, a pista ficou mais estreita para os carros. Em outros pontos, a ligação entre as pistas não foi concluída. No setor Urias Magalhães, por exemplo, depois da polêmica derrubada de árvores, muitos trechos estão inacabados. Aqui uma verdadeira imagem de abandono. Nós estamos na região central de Goiânia. Aqui a Praça do Trabalhador. A gente percebe que inclusive foi feito um desvio. Quem desce a Avenida Goiás, sentido ao setor Urias Magalhães, tem que fazer um desvio muito grande e com muito transtorno. E aqui o terminal rodoviário de Goiânia. Dia de domingo, essa parte fica tomada por bancas aqui da feira RIP e alguns comerciantes utilizam também como estacionamento. Sem contar que por conta de toda essa mudança, a passagem de pedestre teve que ser alterada e o comércio também foi prejudicado. A exemplo, aquele posto de gasolina que tem logo ali na frente, que já não tem mais acesso aqui pela Avenida Goiás. Tentamos gravar com alguém da prefeitura responsável pela obra, mas a informação é de que o prefeito Iris Resende ainda não nomeou a equipe.